Música É importante, né? Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás Daqui de Anápolis foram cinco Bombeiros Em omissão de salvamento As vítimas atingidas Pelas enchentes no Rio Grande do Sul Inclusive levaram cães Cães treinados Pela corporação E nós ouvimos aqui que esses cães Eles encontraram inclusive um corpo Que estava desaparecido lá por ocasião Das enchentes, além do salvamento Das pessoas que estavam ilhadas Então assim, isso muito nos orgulha E a intenção da homenagem É o reconhecimento do trabalho E principalmente incentivar As pessoas para que possam Se envolver nesse trabalho voluntariado Então nós homenageamos aqui também O pastor Tiago Cunha da Church City Que levou uma caravana também 14 homens Homens do Mato Grosso Homens de Uberlândia Homens de Goianésia E a grande maioria aqui da cidade de Anápolis Num trabalho voluntário também De principalmente Um acolhimento Um apoio As vítimas que estavam nos abrigos Lá no Rio Grande do Sul Então estivemos ali em quatro cidades Porto Alegre, Gravataí, Canoas e Cachoeirinhas E abrigos que tinham inclusive 12 mil pessoas Nesses abrigos Então assim, além das doações Além da água, da roupa e do abrigo Essas pessoas, elas naquele momento Estavam precisando também de um abraço De uma palavra de incentivo De uma palavra de esperança E nós levamos a esperança que é Jesus Para essas pessoas E foi criado, estabelecido um vínculo Onde essas pessoas Têm nos mandado fotos, filmagens Delas saindo do abrigo Delas chegando na casa A casa destruída Mas com aquele ânimo E aquela motivação Para recomeçar a vida